O bolo cremoso é de chocolate, espero muito que vocês curtam a lenta aí pra vocês Espero muito que vocês tenham curtido E vamos iniciar aqui com o nosso recheio, que é cobertura também Na panela já tem duas latas de leite condensado Vamos utilizar cinco colheres de sopa de chocolate em pó Estou utilizando 50% cacau E agora vou misturar aqui Feito isso, acrescento duas caixinhas de creme de leite Misturando aqui também Acrescento uma colher de sopa de margarina Um fogo médio para baixo E a gente vai mexendo Assim que aquecer, eu já coloco 200 gramas de chocolate Já está separadinho ali, pode ser chocolate ao leite, pode ser meio amargo Fica aí a critério de vocês E aqui o margarina E volto aí mostrando pra vocês O momento que aqueceu aqui, eu já acrescento aqui o chocolate em gotas que já está separado Nesse momento já aqueceu, 200 gramas aqui de chocolate E agora vou até o ponto que eu volto aí mostrando a vocês E já está pronto aqui, fez o morrinho lá, vamos utilizar para recheio Já posso colocar um plástico para não criar nenhuma película, nenhuma nata Esfriando a gente segue na receita E olha o nosso brigadeiro Que lindo que ficou Olha o brilho devido ao chocolate E agora sim vamos rechear aqui Vou dividir em três partes E o nosso bolo é um bolo de 18 por 11 Vou deixar a receita para vocês Fiz três unidades, aproveito o meu forno e já vem três forminhas também A primeira aqui no fundo Acertando Esse saquinho vocês encontram em lojas que vendem produtos para a confeitaria Aqui estou molhando com leite e achocolatado Vai ser o critério de cada um aí Que gosta de umedecer o bolo O nosso recheio vai ficar um pouquinho mais firme Porque ele vai para a geladeira Precisa de seis horas ou de um dia para o outro A última parte aqui de bolo Umedecendo aqui Ah e o recheio, o que sobrou Você não leva para a geladeira não Se você for fazer no mesmo dia, você já deixa fora Mas se você for fazer no outro dia Você coloca em um taparzinho fechadinho E deixa fora da geladeira Senão ele vai endurecer e vai ficar difícil aí para passar Endurecer assim, cremoso Então ele fica muito mais fácil se ele ficar fora da geladeira O meu vai para a geladeira e a gente volta com a decoração E aqui, ele dá aquela grudadinha no plástico E olha o nosso recheio aí que lindo E vamos deixar ele delicioso com o restante da cobertura Olha que linda A nossa cobertura A nossa cobertura E vamos aqui cobrir o nosso bolo Olha, vocês percebem que o bolo ficou na geladeira Mas ele não fica duro demais não Já volto mostrando a vocês Aqui em todo o nosso bolo brigadeiro E agora aqui, granulado Aqui em todo o bolo Estou usando luva Para facilitar aqui Esse jeito aqui, bem simples mesmo E vai em todo o bolinho Da Bricoflex Ah, vamos de rosetinhas aqui no nosso bolo Posição em pé aqui Dá um charme Aqui nesse bolo Vocês percebem Olha que lindo aí Para finalizar O torcidinho aqui na base Que é um ezinho para cima E outro aqui para baixo Dá aqui o nosso bolo Brigadeiros Aqui e esse aqui Eu deixo dois do mesmo tamanho Já que ficou pequenos esses aqui E aqui no meio A cereja do bolo Encaixei ela aqui E olha aí, pessoal Mas eu acho que eu vou pôr mais brigadeiro Que eu acho que vai ficar melhor Olha aqui, ó Pera aí que eu vou buscar mais E olha aí Mostrando de pertinho aí para vocês Ah, a gente que faz bolo é assim A gente calcula Depois a gente precisa ajustar Olha o nosso brigadeiro Que lindo E que brilho Espero muito que vocês tenham curtido Um bolo super recheado Um bolo cremoso de chocolate aí para vocês E agora vamos cortar E vamos cortar uma fatia Aí para vocês ver como que fica aí O nosso bolo por dentro Vou segurar aqui Se eu cortei para cá Porque Às vezes a faca não Chega aqui Hum E vamos tirando um pedacinho De recheio aqui Hum, que delícia Vocês sabem que bolo de brigadeiro é assim Bolo cremoso de chocolate Será que é a fatia E já mostro aí para vocês Ah, brigadeiro Você vai cair Eu cortei torto, né meninas Mas eu mostro aí para vocês Que lindo Que ficou suculenta Aí para vocês Espero muito que vocês tenham curtido Muito obrigada 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 Obrigada